Este filme tem muitos começos. Aprendi em casa com a doutora Sara Tendler, minha mãe, a importância da saúde pública. Pediatra e psicanalista, iniciou a carreira no Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Marítimos, o IAPM, e se aposentou no Posto de Assistência Médica da Avenida Venezuela, do INAMPS. Isso faz parte das minhas memórias de infância. No final dos anos 70, já adulto e ligado aos movimentos de redemocratização do Brasil, acompanhei a luta dos médicos sanitaristas pela construção de uma saúde pública gratuita, universal e de qualidade, como parte integrante de um novo país que surgiria das cinzas da ditadura. Em 2011, quando um problema da medula me jogou em uma cadeira de rodas, tetraplégico, aprendi com Paulo Niemeyer, Fernando Portela e Arno von Histon que medicina é arte. Sem eles, eu não estaria aqui para contar esta história. A pandemia de 2020 nos pegou de surpresa e aprendi a lição definitiva do protagonismo de todos os setores da saúde na luta pela vida. A todos eles, eu dedico esse filme. Silvio Tendler, março de 2022. O projeto do movimento da reforma sanitária brasileira é um projeto da civilização humana. E depois de tudo isso que eu passei, é que eu tive a prova, realmente, do quanto que é importante a gente defender mais ainda o SUS. Eu lembro que no dia que eu fui ser estubada, a frequência ainda estava um pouco baixa, a frequência respiratória. Ele ia me estubar de novo. E eu nunca me esqueço do olhar dele, né? Você está com medo de ser estubada de novo? E eu balançando a cabeça, que eu ainda não falava, né? Ele até brincou, dizendo, ó, se amanhã você for uma estubada, eu estava me devendo bode, viu? E vai ser na diversidade, vai ser no coletivo, é que nós vamos construir nosso projeto. Imaginando que na construção disso, muitas vezes, nós vamos errar. Mas nunca vamos errar o caminho que aponta para a construção de uma sociedade brasileira mais justa. A população não é usuário, a população não é cliente, a população não é usuário, a população não é cliente. É sujeito que todo cidadão tem o direito de usar o que é dele, é um bem dele, é coletivo, saúde, é democracia, é básico e não mercadoria. Vida, essa lógica tem que ser outra, a que prioriza, que atenda todo mundo, questão coletiva. Muito além de empresas, grupos e diretorias, sistema único, de saúde único, atende a todos, acesso público, salva vidas, além do que cê imagina, do Oiapoque ao Chuí e toda a geografia. Então entenda, o financiamento é a via, devido, em prol da melhoria, proteger a saída, saída, saúde, bem inerente à vida. A população não é usuário, a população não é cliente, é único, ainda podia ser melhor, mas é diferente, o financiamento deveria ser melhor, pra que seguisse atendendo toda a gente, entende, não atende a lógica do mercado, atende a vida e isso é mais potente. É um bem de direito, é um bem, é um bem de direito, é muito mais do que um cliente, é muito mais do que um cliente. A população não é cliente, é único, ainda podia ser melhor, mas é diferente, o financiamento deveria ser melhor, pra que seguisse atendendo toda a gente, entende, não atende a lógica do mercado, atende a vida e isso é mais potente. É um bem de direito de todo cidadão Que é muito mais do que um cliente Saúde tem cura 2020 Vivemos a maior emergência sanitária da história Todos percebem a importância de um sistema de saúde seguro e eficaz O Brasil tem um SUS Público, gratuito, universal Presente nos mais de 5 mil municípios Nas metrópoles e nas vilas mais remotas Do atendimento básico ao complexo Produção de vacinas e medicamentos Pesquisas, hospitais universitários Ações educativas de promoção da saúde Vigilância sanitária e epidemiológica Tudo isso é SUS É o único sistema que atende a mais de 190 milhões de pessoas gratuitamente E 80% dos brasileiros dependem exclusivamente do SUS para qualquer atendimento em saúde Impossível para a grande maioria dos brasileiros Imagina o desespero de uma mãe que precise de uma ressonância magnética Ou uma tomografia para um filho E não tenha como pagar Aqui em frente ao hospital Pedro Ernesto Hospital universitário Atendimento do SUS Aqui estou no setor de pneumologia Quero dizer que foi uma das coisas mais legais do SUS Chega a ser comovente É a forma como consegue se atender tanta gente Com tão pouca equipe Pegamos uma fila gigantesca lá fora E rapidamente três pessoas Apareceram duas moças Montaram a gente também Fizeram uma seleção De espalhar as pessoas Não acreditei Como foi eficiente Tanto aviso falando de tomar cuidado com a máscara Que a coisa da corrigida não acabou Serviço completo Muito prazeroso A gente poder ajudar Ver que a pessoa conseguiu Ver o paciente bem A gente chegou aqui com um paciente de HIV Eu pelo menos peguei uma E se eu olhasse Ela estava até meia cega Ela não vai sobreviver Se eu ver hoje Ela ninguém diz Está bonita, está bem Se recuperou Então isso é muito prazeroso Sabe Poder fazer o bem Ajudar Esse é o grande diferencial do SUS Isso foi o que eu encontrei aqui no Rocha Maia Que é municipal E que encontrei também no Pedro Ernesto Que é estadual É o atendimento humano O carinho O prazer com que as pessoas te atendem e te acolhem Durante cinco séculos Médico e hospital são um luxo para poucos E não um direito de todos Até o início do século XX Vive-se a própria sorte em meio a epidemias e surtos de febre amarela Uma massa de miseráveis perambulas sem direito à assistência Conta apenas com alguns hospitais públicos e instituições de caridade Foi recolhida a Santa Casa da Misericórdia Uma mulher de nome Maria Isfélica Que ontem às três horas e meia da madrugada Foi encontrada enferma e caída na Rua do Conde Caída na Rua do Conde No caso Faru Foi encontrado às dez e meia de anteontem Um indivíduo com ferimento no rosto Foi recolhido ao hospital da Misericórdia Um bonde que passava pela Rua do Riachoeiro Fraturou as pernas de um escarro Que foi conduzido para a Santa Casa da Misericórdia Anteontem entraram na Santa Casa da Misericórdia Quinze doentes Saíram seis Faleceram oito Sendo dois de febre amarela Ficaram em tratamento Ele era chamado de indigente E esses indigentes eram tratados por favor Então, com a criação do SUS, isso acabou O SUS foi a coisa mais importante que se fez nesse país O Brasil insalubre começa a pensar a saúde pública Como uma questão estratégica E o Estado assume o combate a epidemias Em 1899, os cientistas Vital Brasil Adolfo Lutz e Oswaldo Cruz São convocados para combater um surto de peste bubônica No Porto de Santos, o maior exportador de café do mundo Não há soro suficiente para tratar os doentes E Oswaldo Cruz convence o governo a produzir o produto em território nacional Ao invés de importar de outros países Dois institutos são criados O Butantan, em São Paulo E o Instituto Soroterápico Municipal, no Rio de Janeiro Aqui a gente faz uma pausa na história e dá um salto no tempo Esses institutos são as sementes de duas das maiores instituições de pesquisa do país A Fiocruz e o Butantan O Brasil que hoje é referência mundial em vacinação Nasceu ali De um grupo de cientistas visionários Que brigou pelo investimento do governo em saúde pública Que todo cidadão possa ter acesso e direito Independente de qualquer coisa A todos os bens que o Estado pode prover O projeto da Fiocruz, original Ele era um projeto muito amplo Inserido na visão de construção da nação Do processo de reunir projetos nacionais Como era o caso da nova cidade Da construção da república Essa conexão entre saúde e desenvolvimento Na verdade é a conexão Que está presente na matriz original da Fiocruz E aí você pode estar trabalhando Tanto problemas pontuais e relevantes Como a epidemia Mas você pode estar falando A problemas como foi colocado no início do século Na início da formação da Fiocruz Em 1900 Qual é a nação que nós queremos E para essa nação Qual é a relação que se estabelece Entre o campo da produção da ciência A saúde e o desenvolvimento A ciência ganha impulso E logo outros nomes Como Carlos Chagas e Noel Núteos Surgiriam no cenário da saúde pública Por caridade Pede uma infeliz mãe Com cinco filhos Todos menores Estando mais velho doente Da vista atentos E sem meios para o tratar E sem recurso algum Passando as maiores necessidades Implora uma esmola Para aliviar os sofrimentos Que Deus pagará Que Deus pagará Correio da Manhã 1911 Na década de 20 É criado um sistema de proteção social Controlado pelo Estado Para quem contribuísse para a previdência Privilégio para quem tinha carteira assinada E a profissão Um instituto Mas os milhões de brasileiros Sem emprego formal Continuam à margem Sem acesso à saúde Peguei uma enfermaria de varíola No Emílio Ribas ainda Polimelite Você tinha problemas de saúde muito graves O Brasil era rural naquele tempo Começou a migração para as grandes cidades E as pessoas que vieram para as grandes cidades Grande parte delas começou a viver De trabalhos informais Sem carteira assinada Não tinham direito a nada Em 1963 Durante o governo de João Goulart O ministro Wilson Fadu Organiza a terceira conferência nacional de saúde E nessa terceira conferência nacional de saúde Foi quando se falou sobre municipalização Sobre saúde como direito Sobre a necessidade De a gente ter um sistema de saúde Que fosse um sistema de saúde unificado A medicina previdenciária andava para o outro lado E o sistema público de saúde andava para o outro lado É evidente que isso era insuficiente Em termos de se você pensar Uma política geral de saúde O SUS se chama único Porque antes do SUS A gente tinha dois sistemas É na efervescência dos anos 60 Que se forma a geração que mais tarde criaria o SUS O golpe interrompe o sonho Mas a semente ficaria germinando Em trabalhadores da saúde Cientistas sociais Economistas Políticos Movimentos sociais E em diversos setores da sociedade civil Interessados em um sistema de saúde mais justo A gente via crianças complicando de sarampo A gente via muitos casos de rubéola congênita Com encefalopatias Com cirurgia cardiovasculares Gastos enormes Utilizados pelos serviços da saúde Foi uma luta grande A vacina contra a rubéola Só era acessível a quem poderia pagar Um valor caro por aquilo Nunca mais se constrói nada próprio Pelo lado da medicina previdenciária E se compra, 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 compra serviço Ao ponto que quando chega assim Meados dos anos 70 Não só essa política Ela continua sendo de compra, 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 compra Como o governo estabelece uma política De emprestar dinheiro Para os empresários da saúde Construírem ou ampliarem os seus hospitais E depois os serviços desses hospitais Serem comprados pela Previdência Quer dizer, era sopa no mel Esse esquema de comprar serviço Ele foi se agigantando de uma tal maneira Que chegou num determinado momento Chegou no final do regime militar Que as denúncias das fraudes Elas eram intensas o tempo todo Então o que a gente tinha? A gente tinha cesariana realizada em homem A gente tinha contas hospitalares Assim, as mais esdrúxulas possíveis Quase 70% dos brasileiros Não podiam pagar por atendimento médico A Previdência mantém hoje convênio Com toda a rede hospitalar brasileira Os segurados da Previdência Social Entre urbanos e rurais Já somam hoje mais de 32 milhões É pouco Cerca de um terço da população daquela época Muito longe da cobertura universal e gratuita do SUS Meu pai era porteiro do Hospital da Aeronáutica Então a gente conseguia às vezes cuidar dos médicos Porque ele pedia para algum médico que tivesse plantão Perguntava se eles podiam fazer ou não o favor De cuidar da gente quando a gente estava em crise de asma Com 14 anos, quando minha mãe faleceu O médico atendeu de favor Mas a neurisma não é asma Quem atendeu ela não cuidou dela com analgésico Então ela faleceu em casa Nas longas filas Vemos a população pobre É a partir desse abandono Que nasce entre sanitaristas Jovens estudantes Entidades de classe e movimentos sociais A ideia do SUS Em meados dos anos 70 Algumas iniciativas ainda isoladas Começam a pensar a saúde como uma questão coletiva E não uma responsabilidade individual A área que mais, diria Não como movimento social geral De usuários Ou movimentos sociais pelo campo democrático Que de fato teve uma contribuição efetiva Na mobilização E no peso de construção do SUS A meu ver foi a área médica E aí o movimento de residência Da década de 70 E o movimento da renovação médica Que é uma extensão desse movimento Eles tiveram um peso muito significativo Que não acontece no conjunto Das mobilizações trabalhistas Nas universidades Os departamentos de medicina social e preventiva Estão em ebulição Professores e estudantes Pensam um projeto nacional Que torne o acesso à saúde Parte de um marco civilizatório Com mudanças estruturais na sociedade Para romper com uma visão de mundo elitista Baseada em privilégios É o berço da reforma sanitária Inspirada no National Health Service Do Reino Unido E no sistema de saúde italiano A gente olhava duas coisas Olhava a injustiça E a seletividade Dessa organização Do sistema de cuidado de saúde No Brasil E por outro lado Identificamos com vigor Sobretudo naquela altura A importância Dos fatores econômicos Sociais e culturais Na determinação Das condições de saúde As prefeituras de Londrina Montes Claros Porto Alegre Em Niterói Remodelam a estrutura de atendimento Para tentar estender Os serviços de saúde Às camadas mais vulneráveis No período Quando éramos estudantes De medicina na UFRJ Estávamos já próximos De nos formarmos A altura era 1974 E assim que nos formamos Decidimos não atuar Junto às entidades corporativas Sindicato Movimento de Conselho Regional de Medicina Nós queríamos ir Ao encontro do povo brasileiro Fomos conversar com Dom Adriano Era bispo da Diocese de Nova Iguaçu Então a maior A sétima cidade Em população do país Lá Fomos morar Para fazer esse trabalho De saúde popular De saúde comunitária E a partir da temática Da saúde Começamos a organizar Um grande movimento De associações de moradores Porque a população Na sua sabedoria Identificava que saúde Era também iluminação pública Era também saneamento Era todo esse processo Que nós já identificávamos Na saúde coletiva Como a determinação social Do processo saúde Doença Ficamos lá Durante muitos anos Fazendo essa organização Morando no município E na altura de 1986 Abril Houve uma grande mobilização Que gerou A fechamento Da rodovia Dutra A maior rodovia do país Porque era A questão da dengue Que se instalava No território nacional E em demanda Para a saúde Como direito Isso gerou Muita coisa Em termos de organização Inclusive uma cooperação Entre a Cáritas de Ocesana Já que a prefeitura Não queria fazer Nenhum trabalho Na saúde do município Gerou uma cooperação Entre o INAMPS Dirigido por Ezio Cordeiro Que pudesse colocar Uma primeira rede básica Na cidade de Nova Iguaçu Você tinha a experiência Dos países europeus No estabelecimento De políticas de recorte universal Como a Inglaterra E outros países Você tinha a experiência Em Cuba De uma medicina socializada Onde o setor privado Não tem espaço Você tinha a experiência Dos médicos De pés descalços Na China E a Conferência Internacional Sobre Cuidados Primários De Saúde Realizada pela Organização Mundial Da Saúde Em Alma-Ata No Cazaquistão Em 78 A declaração do encontro Afirma a urgência Em promover A universalização Da atenção básica Em todo o mundo E principalmente Nos países em desenvolvimento Com a redemocratização Cargos estratégicos Estão ocupados Por cabeças Da reforma sanitária Sérgio Arouca Na Fundação Oswaldo Cruz Ézio Cordeiro No Inamps E Eleutério Rodrigues Na Secretaria Executiva Do Ministério da Saúde Nem sempre Existe o serviço De saúde Próximo Ao local de moradia Ou local de trabalho E quando existe Nem sempre Existe o horário Disponível Para o atendimento Em segundo lugar Existe a questão Da adequação Do equipamento Da qualificação Do serviço Às necessidades Da população Nem sempre As necessidades Da população Podem ser atendidas Pelos equipamentos Que ali estão colocados Em terceiro lugar Existe a questão Da dignidade Do tratamento É comum A falta de dignidade No atendimento Da população E por último Quando a população Chega Quando o usuário Chega ao serviço Nem sempre Ele consegue Ter o seu problema Resolvido Ou pelo menos Equacionado E encaminhado Em 86 A 8ª Conferência Nacional de Saúde Lança as bases Do SUS Em um clima De fim da ditadura Claro Saúde é um dever Do Estado E nosso direito E não termina Mesmo quando você Está desempregado O que nós podemos fazer Nesse momento atual Para reverter Esse estado De mal estar social Que nós herdamos Não só da ditadura Mas dos governos Populistas Inclusive Que lhe antecederam Eu acho que Esse momento nosso É absolutamente privilegiado No sentido Da construção De um projeto De transformação Porque lutar Pela cidadania É lutar Pela democracia Substantiva É dar o formato De democracia Que nós temos É dar o formato Mais além disso Da nação Que nós queremos ter Creio Que a construção De um sistema Unificado E a construção E a aplicação De uma reforma Sanitária Deve ter Esse forte conteúdo De descentralização De democratização E de participação De todos os segmentos Da população A gente mostra Por A mais D Que a saúde Deveria ser o direito De todos Deveria ser um dever Do estado E é uma saúde Com equidade No acesso Universal Gratuita De qualidade Abrangente Quer dizer Pegando todos Os elementos Que compõem Assistência de saúde Da promoção Da saúde Até assistência Mais sofisticada Essa ideia Da saúde Da democracia Ela era uma ideia Força Do momento político Que se vivia E era absolutamente Indissociável A luta Pela democracia E por uma saúde Pública Que pudesse ser Realmente acessível A saúde coletiva Saúde como direito E não como mercadoria O Brasil não pode Continuar Sendo uma nação De vários Brasis Uma articulação Política Coloca no mesmo evento O presidente Sarney Ministros Deputados Senadores Partidos políticos Entidades de classe Centrais sindicais Associações de moradores Igrejas Correntes de várias matizes Dialogam De comunistas Aos mais liberais É a primeira conferência Aberta aos usuários Cinco mil pessoas Participam O chamado movimento Sanitário Já tinha Não só criado Força política Como acaba ganhando Inserção institucional Que nos permite Promover uma conferência Em que pela primeira vez Se aceita A participação Da população É quando se cria Pela primeira vez A ideia De que a Conferência Nacional de Saúde Tem 50% De representantes Da sociedade De um lado Os propositores Os formuladores De política pública De saúde Já contagiando Uma grande parte Da juventude universitária E também De profissionais de saúde De política pública De saúde E do outro lado O fazimento Os secretários Municipais Já pondo em prática Os primeiros passos Concretos De organizar A atenção primária Então esse encontro Da oitava conferência Foi de uma riqueza Imensa E ninguém se cansava Todo mundo Estava ali Feliz Porque ali Realmente Era uma consciência De que aquilo Era um momento Realmente ímpar Que todos nós Estávamos vivendo Esse foi o impacto Que a sociedade Brasileira fez Naquele momento Escolhendo um caminho Para trilhar Pelo bem-estar Da população Por construir Políticas públicas Robustas Que pudessem Dar conta Dessas condições De vida De trabalho De amor De prazer De toda uma sociedade Após a oitava conferência É instalada A Comissão Nacional Da Reforma Sanitária O setor privado Quando percebeu Que a Viola Estava em cargo Se não participasse Entrou Participou Da CNRS E portanto A CNRS A Comissão Nacional Da Reforma Sanitária Quando prepara Um documento Para ser encaminhado Para a Assembleia Nacional Constituinte Ele já admite A presença Complementar Do setor privado O relatório final Da conferência Guia o texto Da Constituição Federal De 1988 Sobre a saúde Houve uma construção De alianças Uma negociação Política Muito intensa Dos militantes Do SEBS Do próprio Conselho Federal De Medicina Das associações De enfermagem De psicologia De nutrição Dos dentistas Então esse movimento Teve uma habilidade Política Muito intensa No processo Constituinte E que se articulava Também Com os governadores Que tinham Seus deputados Tinham senadores Que também Passaram A ser parceiros Alguns constituintes Propõem a mudança Do artigo 1º Que garante Que a saúde É um direito De todos E um dever Do Estado Mas o texto É mantido Com a aprovação Da ampla maioria O líder do governo Na Câmara Deputado Carlos Santana Se destacou Durante a votação Do capítulo saúde O setor privado Que estiver em execução Está executando Como se está No forço E sob o controle Do Estado E sob o parlamento Desgraça Na Constituinte O relator Dizia assim Eu não aguento mais Todo mundo Que chega aqui E fala a mesma coisa Todo mundo fala Nesse tal do SUS Não aguento mais isso Porque vocês combinaram Com todos os agentes Para falar a mesma coisa E posso dizer Que não houve pacto Houve enfrentamento E isso é muito claro No fato de que Nós avançamos muito Nos direitos sociais Mas não avançamos Na estrutura tributária Ou seja Essa mesma Constituição Que garantiu Direitos extremamente Avançados Na ordem social Desvinculando isso Da condição de trabalho E vinculando A condição de cidadania Ela não garantiu Recursos necessários Para ter uma política Universal E distributiva Declaro promulgada O documento da liberdade Da dignidade Da democracia O SUS chega a milhões De brasileiros Com atenção primária Em cada unidade básica Médicos Dentistas Enfermeiros E agentes comunitários Resolvem grande parte Das necessidades De saúde Da população Se a gente não tivesse Hoje O SUS Talvez As populações Que são Cronicamente Marginalizadas E silenciadas Ficassem ainda mais silenciadas E o seu cuidado Em saúde Fosse ainda mais Precarizado As pessoas Consideram Que o O que vai garantir A saúde delas É um sistema único De saúde E é o que tem Garantido de fato Ainda está muito difícil Para a gente conseguir Garantir a equidade Mas Sabendo que Não existindo o SUS As pessoas não teriam Qualquer acesso A gente Entende que a gente Já está fazendo Muita diferença Em relação ao que Poderia ser Acho que essa é Uma questão Na qual a gente Se apega Para continuar lutando Pelo sistema único De saúde E para que ele seja Cada vez mais integral E efetivamente Econome Conforme ele tenha Capacidade E seja subsidiado Para isso Nesse território O que eu tenho Eu tenho um comércio É uma mercearia Um bar Dentro da favela E cedemos esse espaço Para a sede Do Caxambu do Salgueiro Que é um grupo Ancestral De cunho afro Mas também É um espaço Que a gente Doou Já há bastante Tempo Para Que a equipe De saúde Da família Que atua No Salgueiro Do posto Heitor Beltrão Da Tijuca Possa ter um espaço Extra Muros para atendimento Da nossa comunidade Fora do posto E nós dispusemos Esse espaço Disponibilizamos Esse espaço Para esses atendimentos E que nós vimos Um grande número De pessoas Muitas acamadas Muitas com problema De locomoção Muitas pessoas Idosas A gente ficou Muito satisfeito E viu que tinha Um grande potencial Para além Do que tem que ser realizado No posto De saúde E ver que Na verdade É um programa Esse da equipe De saúde Da família O quão humanizado É O quão cuidadoso É Com essas pessoas Porque realmente Trata a saúde No seu aspecto Mais amplo Não apenas No que envolve A anamnese Não apenas No que envolve A identificação De uma doença Ou outra Sem o SUS A vida dessas pessoas Seria muito complicada Então o SUS É muito importante Para a manutenção Da saúde Porque não é só A doença em si Tem a questão Da prevenção E os médicos Do SUS Principalmente Os que fazem Atendimento aqui Eles fazem encontro Com as mulheres Daqui do morro Para conversar Sobre questões Ligadas A sexualidade Ligadas A DST Então Tem o tratamento De prevenção Que acontece também Através Do acompanhamento Que o SUS Faz aqui Nesse anexo Da padarinha Para os mais vulneráveis Mais SUS Onde a carência É maior O sistema investe Mais recursos Para combater A injustiça social E levar dignidade Aos desiguais É o maior sistema É o maior sistema De distribuição De venda Ele contribuiu Muito Para a redução Da desigualdade Social no Brasil Lógico que ele não Resolve a desigualdade Mas ele contribui Você pega uma pessoa Que é atendida Vai para um hospital Público Consegue atendimento Num bom serviço Ela é operada Faz pós-operatório Atendida Quanto custaria isso Quando essa pessoa Que vive em condições precárias Com salário baixo Tem uma pequena atividade Sem carteira assinada Quando ela teria acesso Quando E ele é democrático Está no papel Que todos têm direito Bom, bom Mas a pessoa é muito pobre Não tem acesso Lógico que ele tem Que ser aperfeiçoado É lógico que ele tem Distorções Que são muito graves Às vezes Mas nós temos O maior serviço De saúde pública Do mundo Com programas Que além de serem Os mais abrangentes Do mundo inteiro São elogiados Pelos órgãos internacionais E são vários programas De saúde no Brasil Com essas características A pandemia não foi pior No Brasil Do que a calamidade Que está sendo Porque ainda não conseguiram Destruir totalmente o SUS Para mim é muito importante E lutamos Faço parte da geração Que lutou pelo SUS E que tem alegria E vou levar isso Como uma alegria Na hora que eu tiver Que ir embora Dessa dimensão da vida Conseguimos os consultórios De rua E que esses consultórios De rua Continuem sendo Uma resposta Dentro do SUS Efetiva Efetiva Eficaz De gratuidade De amor De compaixão Para cuidar Promover E defender a vida Dos moradores de rua Eu tinha problema De diabetes E um problema renal Que eu tenho o Zinho parado Não conseguia fazer Esse tratamento De dentista também Tudo eles me ajudaram Aí a doutora Que descobriu Que eu tinha diabetes Que eu não sabia Que eu tinha diabetes Um exame Que ela foi fazer lá Aí costou Minha diabetes muito alta De 300 e pouco Estava, né? Você não estava Acessando o sistema de saúde Não estava Acessando o sistema de saúde Que eu não tinha Não conhecia, né? Aqui ainda direito O pessoal da saúde Aí eles foram lá Aí começaram A fazer acompanhamento Comigo Marcaram tudo Que precisei Fiz os exames Que precisei Tudinho Que elas marcaram Sempre Nunca pautei Nem um exame O SUS Foi muito sucateado Ainda traz Muitos desafios Mas a lógica A proposta Do SUS É a proposta Que realmente Garante A saúde A saúde Pública Nós indígenas Não temos Recurso Para pagar Hospitais privados Então É uma realidade Que a gente enfrenta Nós povos indígenas No atendimento Da saúde Pública Através do SUS A SESAI Foi uma grande Conquista Dos povos indígenas É uma secretaria Especial De saúde indígena SESAI Que está dentro Da estrutura Do Ministério da Saúde Em Brasília E na Amazônia Trabalha Com 25 Que chamamos De unidade administrativa Chamada Distritos De saúde Na Amazônia São 25 E no Brasil São 34 Graças a Deus Aos Deuses Pela vida Da liderança Que nos antecederam Que preveram Esse futuro Para a gente De conquistar Direito à saúde Para a gente Poder usufruir Hoje Se não tivesse Esse atendimento Específico Com a SESAI Ou no SUS Que nos reconhece Também No atendimento Teria mais mortes Indígenas No Brasil Principalmente Na Amazônia Sem o SUS A maioria da população Não teria acesso A procedimentos E tratamentos De alto custo Quando a gente Tem um sistema Universal Todos nós Pagamos Para que Quando uma pessoa Fique muito doente E gaste muito Do sistema de saúde Ela não precise Nem ela Nem a sua família Desembolsar Qualquer coisa Porque o SUS Ele pressupõe Uma coisa Que nós estamos Muito em falta Que é Solidariedade Isso só é possível Porque o sistema Opera fora da lógica Do mercado privado E prioriza A vida do usuário Todos os brasileiros Têm acesso A tratamentos Oncológicos Sessões de hemodiálise Cirurgias de grande porte Implantes E internações Em UTI O hospital O hospital Onde eu trabalho Aqui No hospital Da Universidade Federal No hospital Universitário Nós construímos Uma UTI Em 10 dias Em 20 dias Sabe assim Com recursos 100% SUS Além do coronavírus Além do coronavírus O senhor Ainda venceu Uma parada Cardíaca De 8 minutos E a nossa Preocupação Nosso medo Era que o senhor Ficasse Alguma Secoira Alguma Secoira Alguma preocupação Disse E o senhor Venceu mais Disse Nós estamos Essa alta Do senhor Para nós Nos anima Muito A continuar Ajudando As pessoas Eu vejo Um SUS Que resiste Muito O SUS Resiste Muito Ele é de uma Força E de uma Resistência Que com todas As suas Fraquezas Com todas As suas Lacunas Com todas As suas Falhas O SUS É de uma Força E uma Potencialidade Enormes Sem sombra De dúvidas O maior Patrimônio Que o povo Brasileiro Tem Nas mãos Diariamente Milhares De vidas São salvas Pela rede De urgência Emergência Do SUS Em todo O país Se você Ainda Pensa Que não Depende Do SUS E não Precisa Lutar Por ele Melhor Ouvir Com atenção Quem trabalha Há mais De 40 Anos No Hospital Federal De bom Sucesso O próprio Sujeito Ele não Sabe Se ele Ele não Tem ideia O mais Rico Que se ele Sofreu um Acidente No meio Lá Na Vila Brasil Em Bangu Indo Para Anga dos Reis Ele vai Ser levado Em coma Ele vai Ser levado Então Um serviço Público Para uma Emergência Pública Se ele tiver Um infarto Ou teve Um AVC Caiu duro Na rua Ele vai Ele vai Ser levado Para um Lugar Desse Então Quanto Melhor Estiver Esse Funcionamento Mais Treinados Tiver Profissional Mais Profissionais Tiverem Treinados Para aquela Função Melhor Para todo mundo Uma volta Ao passado Nos faz Lembrar Que quando Íamos Partir Para a Oitava Conferência Nacional De Saúde O Então Jovem Médico Antônio Ivo Lembrou Da importância De gerar Quadros Especializados Para um Sistema Público De Saúde Foi Fortalecendo A consciência De que Caberia Também A ideia De um Sistema Único De formação Para a Saúde Pública Não Único No sentido De ele Ser Homogêneo Padronizado Mas Único No mesmo Sentido Do SUS Que Atendesse As Diversidades Regionais As Diversidades Culturais Nordeste Norte Sul Do País O Maior Programa Público De Transplantes De Órgãos Do Mundo É SUS É ele Quem salva A vida Mesmo Daquele Que tem Um Plano De Saúde O Sistema Financia 95% Dos Procedimentos Do País E Controla Todo O Processo Da Captação Do Órgão Ao Acompanhamento Dos Pacientes Tem Uma Secretaria Especial Dentro Do Ministério Da Saúde É Que coordena O Sistema Nacional De Transplantes Que é uma rede Gigantesca E que faz Todos os Transplantes De órgãos Sólidos Existentes Mais Transplante De Córnea Com Um controle De Qualidade Muito Bom Que se Espalha Por Todo O Brasil Onde Não Tem Praticamente Fila De Espera Para Transplante De Córnea Eu Encontro Na Fila Do SUS Em Quadragésimo Lugar O Plano Médico Paga Os Cirurgiões Vou Fazer Num Hospital Particular Onde Entra O SUS Nessa História Toda Na Regulação Dessa Captação Mantendo Essa Fila De Forma Democrática Correta Os Mais Necessitados Primeiros Se é Fígado E Rinho Só No Meu Caso É Fígado E Rins Para A Coleta Do Órgão Para O Transporte Você Depende Tudo Do SUS Inclusive O Próximo Passo É Ir Numa Rede Pública Que é O Hemorio Onde Eu Faço Uma Coleta De Sangue E Isso Vai Para O Registro Geral De Candidatos A Transplantes Você Não Vive Sem O SUS Nós Não Vivemos Sem O SUS Nascem 29 mil Crianças Por ano Mais ou Menos Com Problema Congênito 20 mil Por Cirurgia Cardíaca Eram Feitos Só Até 6 7 Anos Atrás 5 mil Cirurgias Porque Os Hospitais Que Operam Criancinhas Estavam Sucateados E Desativados Aí Graças a Deus Se Mudaram A Regra Aumentou Financiamento Hoje Nós Aumentamos Muito O Número De Milhares E Milhares De Crianças Que Iam morrer Por falta De cirurgia Estão Sendo Operadas No Incórnio Nós Fazemos Transplante De Coração De Pulmão E Criança Coração De Criança Nós Somos Em Quinta Sétima Instituição Em Número De Transplantes Por Ano Você Sabe Quantos Milhares De Instituições Do Mundo Fazem Transplantes Milhares Nós Somos A Quinta Sétima Em Número Veja A Condição Brilhante Que Nós Tamos O Incór Como Sexual Eu Tenho Muitas Muitas Alegrias Muitas Mesmo Primeiro Que o Suiz É Nosso Foi Pensado E Criado Para A Realidade Do Nosso País Não Existe Nada Igual No Mundo Então Significa Que Nós Temos A Criatividade A Capacidade De Pensar Em Especial Para Nossa População Em Todos Os Sentidos Se Não Fosse Suiz Minha Vida Seria Sem Graça Sem Sal Eu Estaria Viva Mas Não Feliz Mas Não Estaria Feliz Não Estaria Realizada Alma Sabe Alma Porque Hoje Eu posso Chegar Em Algum Lugar Ainda Que Alguém Queira Negar A Minha Identidade Eu Tenho Toda Uma Legalidade Perante Isso O SUS É Pesquisa E Inovação A Fiocruz Firma Acordos De Transferência De Tecnologia Desde A Vacina Contra A Febre Amarela É Uma Longa História De Ciência Voltada Para O Bem Público Em 2010 O Investimento Do Estado Na Área De Biofármacos Medicamentos Produzidos A Partir De Processos Biológicos Fortaleceu Instituições Nacionais E Foi A Primeira Peça Da Engrenagem Que Anos Depois Tornou Possível A Produção Da Vacina Contra Covid-19 Em Território Nacional Num Primeiro Momento Foi Feito Um Acordo Com O Governo De Cuba Em Uma Instituição De Ciência Tecnologia Cubana Para A Produção De Um Biofármaco Dedicado A Anemias Graves Principalmente Causadas Por Doe Essas Renais Esse Biofármaco É Alfa Coetina Então Qual É A Ideia De Que Biomanguinhos Viabilizasse A Compra Desse Biofármaco Ao Mesmo Tempo Em Que Estaria Aprendendo Todas As Etapas Para Sua Produção Clássico De Transferência De Tecnologia O IFA Que É Como A Gente Sabe O Ingrediente Farmacêutico Ativo Então Primeiro Alfa Poetina E Depois Uma Política Que Se Chama PDP A Sigla Parcerias Para Desenvolvimento Produtivo Também Voltada A Que A Fiocruz Pudesse Através De Biomanguinhos E De Farmanguinhos Produzir Biofármacos E Medicamentos Essenciais Para O SUS Que Nós Não Detínhamos A Tecnologia Isso Foi Feito Com Outros Laboratórios Públicos Não Só Da Fiocruz O Butantan Que Hoje Tem A Vacina De Influenza Também A Vacina De Influenza É Fruto Dessa Política E Que É Também Uma Base Para A Produção Da Coronavac Não Existe Conhecimento Sem Pessoas Que O Incorporem Então Foi A Qualificação Também De Quadros Profissionais Quadros Técnicos E Quadros De Gestão Capazes De Desenvolver Esses Processos Alfa Poetina Algumas PDPs Que Permitiram Que Nós Hoje Tenhamos Um Centro Henrique Pena Que Permite Alavancar A Produção De Insumos Farmacêuticos Ativos Foram Dez Anos De Importantíssimos Investimentos E Que Passaram Por Duas Políticas Públicas Importantes Que Foi Essa Visão De Direcionar A Ciência Tecnologia No Brasil Para Inovação O Desenvolvimento De Produtos A Incorporação De Tecnologia Sempre Com Vistas Ao Acesso Pelo Suiz Então Não É Inovação Descolada Do Acesso Por Parte Da População Nenhum Investimento Em Pesquisa De Saúde É Perdido Saúde É Questão De Tempo Paciência E Obstinação Nós Optamos Por Esse Caminho Da Vacina Desenvolvida Pela Universidade Oxford E Licenciada AstraZeneca E Nosso acordo Então é Com a Farmacêutica Não Não É Direto Com a Universidade Por Isso Porque A Universidade Ela Fez Essa Sessão Para AstraZeneca Produzir E Comercializar A Vacina Com Uma Condição Que Se Seguisse O Princípio Da Organização Mundial De Saúde De Que Em Tempos De Pandemia A Vacina Teria Que São Bem Público Mas O Que Pesou Sobre Maneira For Três Fatores Primeiro Urgência E Era Vacina Que A É Que Era Considerada Uma Das Que Estavam Numa Fase Mais Acelerada De Desenvolvimento Em Segundo Fator Seguia Essa Orientação Da OMS Da Assembleia Mundial De Saúde Enfim Da Vacina Sem Lucrativos E O Terceiro Fator Aliás Quatro Fatores O Terceiro Fator Era A Condição De Produzir A Vacina Ou Seja A A Usar Ia O A A A Parte Da Infra Estrutura Que Já Tínhamos Que Já Tínhamos Instalado Aqui Na Fiocruz Graças A Essa Política Anterior E A Todo Esforço Anterior Feito Em Bilmanguinhos Então A Capacidade De Produzir E O Quarto Fator Não Menos Importante O Fato De Ser Uma Tecnologia Nova Vista Com Promissora Desde No Inicio Nós Colocavamos Nossa Perspectiva É Ter A Vacina 100% Produzida Na Fiocruz É Até Emocionante Em pouco Tempo Da Transferência De Tecnologia Até Agora Que Nós Temos Já O IFA Produzido Aqui Foram Nove Meses É Uma Verdadeira Popeia Todos Os Anos O SUS Vacina 10 Milhões De Crianças Contra A Poliomielite Em Um Único Dia Sarampo Tétano Difteria Coqueluche E formas graves Da tuberculose Estão controlados Graças ao SUS O Programa Nacional De Imunizações Do Brasil É um dos mais Importantes Do mundo Lá estão Disponíveis Todas as vacinas Calendário básico De vacinação São 14 vacinas Para crianças Tá certo? São Seis ou sete vacinas Para adolescentes Outros cinco Seis Para idosos Disponíveis Sem custo Para toda Toda a população Que desejar Se vacinar Tá certo? Vocês sabem Que no país Desenvolvido Tem uma parte Que o governo Apoia Com vacinação De programas Nacionais Mas outros É privado Mesmo Privado Eles vão O seguro Que paga Enfim Uma certa Coisa Mas aqui É um programa Gratuito Para toda A população São 300 milhões De doses De vacinas Oferecido De forma Gratuita A toda A população Bilmanguinhos Hoje atua Em três áreas Atua Nas três Principais áreas Da saúde pública Atua na prevenção No diagnóstico E no tratamento Então Na prevenção A gente tem as vacinas Produzindo Desenvolvendo e produzindo Vacinas No diagnóstico A gente desenvolve Produz kits Para Diagnóstico Das doenças E no tratamento A gente está Produzindo Biofármacos Principalmente Para doenças Crônicas Doenças 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 Raras Mas hoje Bilmanguinhos É o principal Produtor De vacinas Para o Ministério Da Saúde Juntamente Com o Instituto Butantan Os dois institutos Eles estão Fornecendo Talvez 70% 60% 70% Das vacinas Que o Programa Nacional De Imunizações Consome A gente está Aumentando Desenvolvendo Essas capacitações Internamente Que Nos tornem Capaz De dar Respostas Rápidas E não Ficar Na dependência De Ou das Grandes Empresas Internacionais Ou de Outros Países Isso é Super Importante Acho que Isso Faz Bilmanguinhos Cada vez Maior Esses são Os três Grandes Segmentos Da gente Produção Desenvolvimento E Pesquisa E educação Então Hoje A gente Produz Produtos Para Tratamento De Parkinson Imunossupressores Para pessoas Que Fizeram Transplantes E Vários Outros Medicamentos Tanto Para Suprir O SUS Como Também Para Gerar Um Determinado Balizamento De mercado Onde A população É assistida Porque Tem O medicamento Que Precisa E Ao mesmo Tempo A gente Gera Renda Emprego Inovação E Tecnologia No País Nós Temos 12 Vacinas Em Estudos O Butantan Está Fazendo Estudo De fase 3 Da vacina Da dengue Que É Mais Complexo Ainda Porque São Quatro Sorotipos Diferentes São 16 mil Pacientes O Butantan Está Fazendo Esse Estudo Há Três Anos Custou 400 Milhões De Reais Saiu Dos Cofres Públicos Num Outro Tempo Num Outro Momento Econômico Do País Nós Podemos Fazer Mas Nós Necessitamos De Uma Guinada Nas Políticas Públicas Voltadas Para Garantir Assistência Saúde Nesse País Para Garantir Acesso A Medicamentos De Última Tecnologia Investimento Em Fardo Para A Sociedade A Área Da Saúde Gera 7 Milhões De Empregos Diretos E Mobiliza 9% Do Produto Interno Bruto Brasileiro 30% Do Potencial De Inovação Como Pesquisas Em Biossegurança Inteligência Artificial Impressão Em 3D Uso Inteligente De Grandes Bases De Dados É Liderado Pela Área De Saúde Se A A Gente Investe Na Inovação De Revolução Tecnológica Para A Gente Não Ser Tão Dependente Quanto Somos Hoje No Novo Padrão Tecnológico Hoje As Patentes Inteligência Artificial Estão Na Mão De Cinco Países Daqui A Pouco A Gente Não Consegue Fazer A Tensão Básica Utilizando A Nossa Própria Base De Dados Se A Gente Não Tem Capacidade Tecnológica Para Lidar Com Isso Então Essa Dimensão Da Saúde Eu digo Saúde É Desenvolvimento E Mais Do Que Isso Saúde Deve Se Tornar Uma Das Grandes Apostas Para A Gente Sair Da Crise E Num Padrão De Desenvolvimento Que Ali Equidade Direito Dinamismo Econômico E Soberania Nacional Que A Gente Tem Que Voltar A Falar Disso Porque Hoje A Gente Está Com Ter Acesso E Países Dependentes Podem Deixar A Sua População Muito Vulnerável Esta Pandemia Revelou Fragilidades Essenciais Que A Gente Tem Que Lidar Para O Avanço Do SUS A Fragilidade De Começa Com A Fragilidade De Ter Uma Base De Financiamento E De Um Apoio Político Para O SUS É O Sistema Público Universal Que Tem Menor Proporção De Financiamento Público Nenhum Sistema Universal Tem Financiamento Menor Do Que 70% No Brasil O Financiamento Público Responde Por Apenas 45% Do Gas Com Saúde Brasil É Maior Sistema Universal Do Mundo Com Menor Financiamento Público Do Mundo Para Sistemas Universais É Uma Contradição Desde O Início Dele O SUS Foi Boicoteado 89 Já teve Boicote Que A Constituição Previa 30% Do Orçamento Da Seguridade Social Para O SUS Foi Previsto Na lei Do Orçamento E Não Foi Cumprido Os Próprios Governos Governos Que Eu Votei Também Não Priorizar Adequadamente O SUS Nós Já Tivemos Até A CPMF Criada Lá Sugerida Pelo Ex-ministro De Falecido Grande Ministro Saúde Sai Mas Eu Conheci Pessoalmente Adib Jatene Vi Uma cena Extremamente Deprimente Muito triste Eu vi Adib Jatene Chorando As lágrimas Em frente Ao prédio Do Ministério Da Saúde Para Nunca Mais Por O Pela Em 89 Os Gastos Com Saúde Eram Da Ordem De 11 E Meio Bilhões De Dólares Na Época Se Falava Em Dólares Em 93 Quando Jamil Haddad Era Ministro O Orçamento Era 6 E Meio Bilhões De Dólares Esta Queda Nos Recursos É Que Nós Tentamos Recompor E Não Conseguimos Recompor Dados De 2015 Que A Gente Gastava 9% Do PIB Na Saúde Mas É 55% Na Saúde Suplementar Basicamente Nos Planos De Saúde Nos Medicamentos E 45% Para O resto Todo Do SUS Funcionar Para Os 50 Milhões De Brasileiros 4 E Meio Do PIB E Para Os 50 Milhões De Brasileiros Que Tem Plano Privado Um Pouco Mais Da Metade Do financiamento É Muito Inequânimo O culto Ao Poder Privado É Desmentido Pela Fragilidade Dos Planos De Saúde Convivemos Com A Quebra Das Empresas A Troca De Propriedade A Queda Na Qualidade Dos Serviços Oferecidos É Uma Questão Cíclica Que Afeta A Vida Dos Pacientes Quem Garante A Saúde É O SUS 23% Da População Tem Plano De Saúde Agora Desses 23% 80% Dos Que Tem Plano De Saúde É Benefício Plano De Saúde É Benefício É Pago Pelo Patrão Só 20% Dos Que Tem Plano De Saúde É Decisão Individual De Ter Um Plano De Saúde Então O resto É Benefício Está Na Conta E Quem Paga Esse Benefício A Sociedade Como Um Todo Porque Isso Entra Na Conta De Resultado Da Empresa E Diminui O Imposto De Renda Que Ela Tem Que Pagar E O Particular Que Tem Plano De Saúde Também Ainda Até Agora Tem Desconto Do Imposto De Renda O Ideal De Qualquer Pessoa De Classe Média É Fazer Um Plano De Saúde E Quando Ela Faz Um Plano De Saúde Por Pior Que Seja Por Mais Baratinho Que Seja O Plano Ela Não Lê As Cláusulas Do Contrato Ela Acha Que Nunca Mais Vai Pôr Os Pés No SUS Essa É A Ideia Geral Das Pessoas De Classe Média No Brasil Não Eu Tenho Plano De Saúde Então Esquece Deixe O SUS Para Lá Não Tenho Nada A Ver Com O SUS Não Tenho Nenhuma Responsabilidade Com Ele E Nós Estamos Vendo Agora Que Não É Assim Em Várias Cidades Brasileiras Os Leitos Particulares Foram Esgotados Quem Foi Que Atendeu As Pessoas O Sistema Único De Saúde Nós Vimos A Importância Que Tem O SUS Quando Uma Pessoa Passa Mal Ele Vai Para Um Hospital Público Ele Tem Um Plano De Saúde Mas O Plano De Saúde Não Paga O SUS Porque Já Se Tentou Mas A Força Dos Planos De Saúde É Muito Grande Acaba Não Pagando Mas Não Teria Razão Por que Você Atendido De Graça Pelo SUS Se Eu Tenho Um Plano De Saúde Aquele Plano Deveria Pagar O SUS Então Isso É Que Precisa Ser Melhor Explorado Mas Não Como Temos Hoje O Setor Privado Sobrevive As Custas De Subsídios E Renúncias Fiscais Que Ano Passado Montaram A 30 Bilhões De Reais É Dinheiro Que Deixa De Entrar No SUS E Vai Para O Mercado Isso É Um Equívoco Os Mesmos Parlamentares Que Aprovaram A Emenda 95 Que Retirou Do Orçamento Do Ministério Da Saúde Em Três Anos 20 Bilhões De Reais Os Senadores E Deputados Olha que Coisa Curiosa Eles Aprovaram Uma Emenda Constitucional Que Prejudica Profundamente A Todos Os Brasileiros Com Exceção Deles Porque Para Suas Necessidades Individuais E De Seus Familiares Eles Usam Planos De Saúde Privados Curiosamente Subsidiados Por Nós Cidadãos Através Dos Nossos Impostos O Que É Do Ponto De Vista Existe Uma Versão Pelo Menos Três Versões Do SUS Uma Que É Muito Vinculada A Uma Tese Do PSDB Fundada Nos Anos 90 Em Que O SUS Ele Não Carece De Um Problema De Financiamento Mas Apenas De Um Problema De Gestão E Isso Se Resolveria Em Parceria Com Setor Privado Uma Outra Versão Do SUS É Aquela De Um SUS Para Os Pobres Ou Seja É Um Modelo Mais Norte Americanizado Em Que O SUS Seria Especializado Então Atender As Pessoas Que Não Podem Pagar Planos De Saúde Isso É Abrir Mão Dos Fundamentos Da Reforma Sanitária Isso Também Se Coloca E É Disputado Na Atualidade O Que A Gente Entende Que É Possível Agora De Construir Um SUS Público Estatal Sim Né É Ele Ele Me parece Trazer Ao Primeiro Plano O Desafio De Se Estabelecer Uma Relação Com o Setor Privado Em que Você Consiga Disciplinar E Organizar Esse Setor Privado Segundo Uma Regulação Pública Me Convidaram Se Eu Toparia Orientar A Criação De Um Instituto Do Cérebro No Rio de Janeiro Aquilo É Um Sonho Foi Um Sonho Que A vida Inteira Eu Tive De Conseguir Montar E Trabalhar Num Lugar Desse Então Aquilo Eu Não Precisei Nem De Dois Segundos Para Responder E A Minha Única Preocupação Era Saber Como Seria Gestão Porque Não Me Interessaria Fazer Mais Um Hospital Público Que Fosse Ocioso Que Fosse Lento Que Tivesse Fila E Me Explicaram Não Vai Ser Uma Administração Público Privada Eu Já Achei Interessante E É Por Isso Que Lá Funciona Com Agilidade Porque É Uma Administração Público Privada Mas Que Só Atende Doentes Do SUS E As Doentes Entram Lá E Perguntam Doutor Mas Aqui Tem Que Pagar Não Não Tem Que Pagar Ele Acha Que Tem Que Pagar Porque Tudo É Limpinho E Funciona Com Hora Marcada Então Isso É Uma Questão De Gestão Nós Vamos Ter Que Caminhar Para Um Pragmatismo Temos Que Ser Mais Mais Objetivos Sem Esse Preconceito De Que O Doente Do SUS É Só Do SUS O Particular É Só Particular Nós Temos Que Fazer Uma Medicina Única Acho que Existe Que Mesmo Quando Terceiriza Por Esse Tipo De Parcerias Privadas Ainda Podem Ter Você Pode Se Segura O Comando Pode Ter Utilidade Por Existe Na área De Produção De Fármacos Equipamentos Tivemos E Temos Algumas Parcerias Bem Sucedidas A própria Fundação João do Cruz Tem Parceria Para Desenvolvimento De Antirretrovirais E Também Na Parceria De Vacinas Em Que Uma Combinação Virtuosa Que Pode Se Ter Digamos A Participação Do Setor Privado Em Parceria Desde Que Você Garanta O Controle Do Serviço Público Nós Que Somos Profissionais Da Saúde Sabemos Que Existe Uma Dificuldade Tremenda Entre A Teoria E Custo Da Saúde Entende Então Por Isso A Gente Tem Filas De Espera Enormes Para Cirurgias Por Isso A Gente Tem Materiais Que São De Qualidade Duvidosa Para Fazer Os Procedimentos Porque Não Existe Na Verdade Um Orçamento Que Sustente O Custo Da Saúde Com A Perda De Emprego Com A Perda De Renda As Pessoas Abriram Mão Dos Seus Seguros Privados Não Conseguiram Mais Pagar Os Seus Convênios E O SUS Acabou Abarcando Um Contingente Ainda Maior De Pessoas Só Que O Orçamento Do SUS Devotado A Saúde Ele É Aquém Tanto Em Quantidade Quanto Em Qualidade Do Que Pode Ser Ofertado Para A População Eu Acho Que O SUS Tinha Que Ser Uma Política De Estado Com Orçamentação Protegida Independente De Quem Está No Governo Que A Gente Pudesse Ter Tranquilidade Como Brasileiro Que De Fato Ser Um Brasileiro Com Direito Ao SUS Significa Saúde De Qualidade O Desinvestimento Federal No SUS Pressionou Estados Municípios Ao Desinvestimento Em Recursos Humanos Também E Fica Muito Mais Barato Comprar Recursos Humanos No Mercado Então Se Criou Uma Multiplicidade De Empresas Fornecedoras De Recursos Humanos Então 65% Do Recursos Humanos Do SUS É Recursos Humanos Fornecidos Por Essas Empresas Não São Trabalhadores De Saúde Servidores Públicos Concursados E Com Direito A Carreiras Públicas Não Existe Um Sistema Com Isso É Quase Impossível Isso Dá Só A Rotatividade Que Isso Gera E Todos Os Níveis De Complexidade Esse Fornecimento Recursos Humanos Se Dá Desde A Equipe De Atenção Básica Até A Alta Complexidade Você A Júlia Eu Estou Indo Na Sua Casa E Perto Da Sua Casa Estou Procurando A Simone Neves E A Glauci E A Glauci Sabe Quem É Aqui Precisa O que? Que Essas Equipes Sejam Prestigiadas Que Não Falte O Salário Delas No Fim Do mês Porque Você Consegue Resolver A Imensa Maioria Dos Problemas De Saúde A Hora Que Estratégia De Saúde Da Família Estiver Funcionando Direito Bem E Tiver Abrangência Que Ele Deve Ter Você Reduz O Número De Pessoas Que Procuram Os Hospitais No princípio Tudo Eram Flores Tudo Nesse Perfeito Estava Perfeito Aquilo E Estava Tão Perfeito Para Ser Verdade Aquilo Deixou A Gente Muito Satisfeito Não Faltava Nada Tinha Remédio Tinha Médico Tinha Tinha Enfermeiros Na Agentes Certinho Que Visitavam Com Os Médicos Então Estava Muito Interessante As Pessoas Previamente Cadastradas Recebendo Suas Visitas Acompanhamentos E Tudo Isso Foi Começando A Ficar Sucateados O Nosso Contexto No Brasil É Um Contexto De Muita Desigualdade Que Precisamos Entender Essas Diferenças Para Poder Garantir As Necessidades Conforme A Diferença A Região Norte Por Exemplo Tem Uma Situa Muito Diferente Do Que Seria A Região Sudeste Então Dentro Dessa Condição Eles Teria Que Estratégias Que Viabilizassem O Atendimento Na Região Norte Em Áreas Remotas Em Populações Muito Vulnerabilizadas E Todas Essas Questões O SUS Teria Condição De Fazer Inclusive Com Uma Grande Força Do Controle Social Que Faz Parte Da Estrutura Do SUS Mas Como Tudo isso É Desvalorizado A Situação Vai Piorando Quer dizer Em vez De se Tentar Melhorar O Sistema Ajustar Esse Sistema Não Se Culpa Belir O Sistema E Aí Vem Com Essa Fala Que A Iniciativa Privada Vai Resolver Tudo O Empresário Vai Assumir Isso Privado E Não Vai Pensar No Lucro E Vai Pensar Na Movido Por Dinheiro Ele Não Vai Investir Nessa Cidade Perdida Nessa Cidade Vão Sumir Ninguém Vai Querer Ir Para Lá Ele Não Vai Investir Em Favela Ele Vai Preferir Investir Onde Tem Um Capital Maior Onde Politicamente As Pessoas Têm Mais Força E Aí Vem O Grande Noção Do SUS A Equidade Universalidade Integralidade O Controle Social A Decentralização Das Ações Que é O Grande Morte Do SUS Ele Vem Direção A Você Tentar Enfrentar Essa Desigualdade Que Existe No Brasil Que Leva Ao Empobrecimento Do Brasil Se Todos Os Médicos Do Jacarezinho Ficassem Doentes E Fossem Pessoas Jurídicas Ninguém Colocaria Outros Médicos Porque Se Essa População Ficar Sem Assistência É Muito Diferente Do Que Por exemplo A População Da Barra Da Vida Ser Muito Diferente Então Eu Entendo Muito Que A Fragilização Do Vínculo Empregatício E Tornar O Ambiente Do Trabalho Na Saúde Pública Um Ambiente Não Desejado Para Trabalhar Faz Parte De Um Projeto Que Diz Que Algumas Pessoas Podem Morrer Que Não Ter A Saúde Para Essas Algumas Pessoas Não É Um Grande Problema O IDH É Um Que Ele Possa Ser Implementado Na Sua Essência E Base É Necessário Também Uma Mudança Estrutural No Conceito Político Porque Tem Que Havê Vontade Política E Essa Vontade Política Não Existe A Nossa UPA Aqui Imaginem Vocês Chegou A Ficar Fechada No período Da Pandemia Poxa Então Para Onde Que As Pessoas Vão Assim Como Eles Nos Negam Os O SUS Perfeito Um SUS Que Deveria Estar Sendo Utilizado Na Sua Essência Ao Inves De Nós Temos O Sistema Universal Para Todos Estruturamos Dois Sistemas Um O SUS Para 75% Da População E Os Outros 25% Tem Um Sistema Paralelo De Planos Seguros Vinculados Ao Vínculo Formal De Trabalho Quem Tem Carteira Assinada É O Que Nós Temos Hoje Então Mas como é Que você Fortalece O SUS E Convence A Sociedade Convence O País De Que Um Sistema Universal É O Melhor De Todos Os Pontos De Vista De Segurança De Garantia De Impacto De Solução De Problemas De Saúde De Condições Equitativas De Acesso Como é Que você Convence Através De Processo Político Na Desenvolução Da Jéssica Seria Cerca De 2 Milhões E 200 Mil Reais O País Que Mais Gasta No Mundo Com Cuidados Médicos E Produz Tecnologia E Conhecimento De Ponta É A Expressão Da Desigualdade Dois Terços Das Falências De Pessoas Nos Estados Unidos Estão Ligados A Problemas De Saúde Apenas Os Idosos Pessoas Com Deficiência E Os Muito Pobres Têm Alguns Serviços Gratuitos O Restante Da População Precisa Pagar Um Convênio Particular Que Tem Alto Custo Em termos De A Care Que DELIVERED É Inequitable E É Mediocre De Internacional Então É Contradicção Como Podemos Pagar Tanto Medico Care E Ter Tanto POR RETURN Em Uma Sociedade Bélica E Militarista O Estado Vira De Costas Para As 27 Milhões De Pessoas Que Não Têm Nenhuma Cobertura Em Caso De Doença E Banca Hospitais Para Militares Da Ativa E Veteranos Tem Há Muitos Interestes Que Enfim Significantes Profitos Out Do Sistema E Eles Lutam Como Hino Para Defender Sua Terce E O Que É O E Criata Um Político Em Termos De Tentar A Transformar A Transformation Que A Na O Que A Gente Vê Normalmente É Só A Foto Do Corredor Lotado É A Foto Da Pessoa Que Morreu Na Fila É A Foto Da Pessoa Que Não Conseguiu O Exame São As Denúncias E Aí Muitas Vezes Acontece Isso Su Se Resume A Hospital A Fila Do Corredor E Eles Esquecem E Eles Na Verdade Eles Querem Esquecer Que O Suz É Muito Maior Entendeu Existe Uma Uma Grande Política Um Grande Discurso De Que O Suz Não Presta O Suz Vira Um Personagem Mal Ele Vira O Vilão Da História Eles Personificam O Suz Como Se Fosse Um Grande Vilão E Na Verdade O Suz É Muito Maior Do Que Isso A Saúde Pública No Brasil É Minada Por Esquemas De Desvio De Verbas Que Impedem O Uso Correto Dos Recursos Públicos Agora Mesmo Durante A Pandemia Vimos Denúncias Envolvendo A Compra De Ventiladores E Respiradores Para Hospitais E De Vacinas Que Poderiam Salvar Vidas Não Quero Esconder Os Problemas Que O Suz Tem Tem E Muitos E Muito Não Pela Proposta Mas Por Causa Do Subfinanciamento Por Causa Da Desvalorização Por Causa Do Investimento Que Os Governantes Deveriam Fazer E Não Faz Tem Problemas Também De Gestão Que Precisam Ser Resolvidos Tem Problemas Também De Corporativismo Que Precisam Ser Resolvidos Quando Você Fala Em SUS E Eu Trabalho No Hospital Público Há 40 Anos Quase 35 Anos E No Hospital Privado Também E Você Vê O Atendimento Do SUS É Um Atendimento Brilhante Sem O SUS Como É Que Faria A População Desse País Não Teria Atendimento Médico Praticamente Ou Quase Nenhum O SUS Diferencia O SUS Diferencia Nós Somos Diferenciados Por Ter O SUS Nós Estamos Falando É Um País Heterogêneo Mas Olha O Que Esse Sistema Faz Para Os Brasileiros Nós Somos Nós Temos A Sorte De Ter O SUS Perante Os Outros Países Com A Mesma Condição Econômica E Com Obviamente A Mesma População Não Dá Para Comparar Nosso Sistema É Melhor Do Qualquer Um O Sistema Único De Saúde Que é Uma das Propostas Mais Generosas E Mais Fraternas Do Mundo Poucos Sistemas De Saúde São Iguais Ao Nosso Inteiramente Gratuito Para Toda População Do Mais Pobre Ao Mais Rico Tem Direito A Ser Atendido Num Sistema Único De Saúde E Só Enfrentaremos Pandemias Como Essa Se Tivermos Esse Sistema Então Que A Elite Econômica Desse País Olhe Com Carinho E Com A Dignidade Necessária Para As Políticas Sociais Deste País Que Ela Pare De Ficar De Frente Para O Mar Mas De Costas Para O Acho o SUS Ele Traz Para O Brasil Uma Concepção Que Para Uma Cultura Tão Elitista E Desigual Como A Nossa É Quase Revolucionária Ou Seja Você Dizer Que Todo Mundo Tem Direito Igual Ao Serviço Público Neste Contexto Brasileiro É Uma É Uma Grande Mudança Então Então Acho Acho Mais Do Que Tudo Ele Simbolizou Isso Quer dizer A Perspectiva De Você Alterar Uma Estrutura Social E Política De Ausência De Direito Para Grande Parte Da População E Privilégios Para Outros Então Acho Que Este É O Principal É A Principal Contribuição Do SUS Para Uma Sociedade Mais Democrática E Justa E Vejo Do Ponto De Vista Mais Democrático A Importância Disso O Rompimento Ou Uma Cultura De Privilégios De Patrimonial Nas Reportagens A gente vê Muito Que O SUS Às Vezes Não Tem O Remédio Não Tem O Tratamento Não Sei Que Mas Eu Tive A Experiência De Me Curar Da Tuberculose Conseguir Me Curar Da Tuberculose E Ter Os Remédios Necessários Sempre Certinhos Não Faltou Nenhum Momento Os Remédios Para Mim O Médico Veio Aqui Trouxe O Remédio E E Fui Tomando Por Seis Meses O Remédio Em Casa E Eu Acho Que Se Não Existisse Eu Não Ia Estar Nem Aqui Para Contar História Porque Eu Estava Desempregada Minha Mãe Desempregada Também A Gente Não Ia Ter Condições De Comprar Remédio Para Eu Cuidar Do Que Eu Estava Tendo Lembrando Que A Cada Ano Então Isso Não É Algo Desprezível E Essa População É Praticamente Toda Ela Atendida E Assistida Pelo SUS Mesmo Os Pacientes Privados Que Nós Diagnosticamos Na Clínica Privada Eles Devem Dirigir-se A Um Órgão Público Para Que Recebam O Tratamento Visto Que No Brasil O Que É Uma Coisa Espetacular Os Tratamentos De Todas As Formas Esse Estado Não Pode Ficar Omisso Diante As Responsabilidades Sociais E Ser Um Estado Privatizado Instrumento Das Elites Se Nós Tivéssemos Que Pagar Nós Não Teríamos Condições Porque A gente Sabe Que É Uma Cirurgia Muito Cara O Medicamento Eu Consegui Pelo Sistema Também Se Tivesse Demorado Isso Talvez Até O Nosso Menino Não Conseguiria Vencer Essa Doença A gente Foi Muito Bem Atendido Desde A parte De Exames Enfermeiros Médicos Nota Mil Para Mais Importante Brasileira vivendo de pandemia, isso talvez sirva como um exemplo muito pedagógico, digamos assim, mesmo a um custo humano muito alto, de como o SUS deve ser resgatado, reestruturado, reequipado e humanizado como ele nasceu para ser. A gente vai continuar lutando, a gente já lutou outras vezes, olha, eu sou uma mulher de favela, eu sou fruto dessa luta, eu sou fruto dessa luta, as forças que produzem morte, reclamamento, rechaço, sempre estiveram aí. Eu acho que a gente vai continuar lutando e a gente vai empurrar essas forças da morte mais para lá, de novo. Eu espero que não demore, a gente nunca deixou isso acontecer de graça, sempre foi com muita luta. Então, assim, eles estão ganhando da gente nesse momento, a morte está levando muito de nós, está, mas a gente vai continuar lutando, sempre vai ter alguém em nosso nome fazendo o que é preciso, e eu sei que não vai ser um ou dois, nós somos muitos, às vezes espalhados, às vezes desarticulados, mas a gente também é muito, eles são poucos. Com os esforços de todos, somos capazes de construir o melhor sistema de saúde do mundo. Para que o SUS funcione com qualidade, toda a sociedade precisa lutar por ele. Saúde tem cura. A população não é usuário, a população não é cliente, é sujeito, que todo cidadão tem o direito de usar o que é dele, é o bem dele, é coletivo. Saúde é democracia, é básico e não mercadoria. Vida, essa lógica tem que ser outra, a que prioriza, que atenda todo mundo. Questão coletiva, muito além de empresas, grupos e diretorias. Sistema Unicor, de saúde Unicor, atende a todos, acesso, publico, salva vidas, além do que cê imagina, do Oiapoque ao Chuí e toda a geografia. Então entenda, o financiamento é a via, devido, em prol da melhoria, proteger a saída. Saúde, bem inerente à vida. A população não é cliente, é único, ainda podia ser melhor, mas é diferente. O financiamento deveria ser melhor, pra que seguisse atendendo toda a gente, entende? Não atende a lógica do mercado, atende a vida e isso é mais potente. É o bem de direito de todo cidadão, que é muito mais do que o cliente. Legenda por Sônia Ruberti Sistema Unicor, de saúde Unicor, atende a todos, acesso, publico, salva vidas, além do que cê imagina, do Oiapoque ao Chuí e toda a geografia. Então entenda, o financiamento é a via, devido, em prol da melhoria, proteger a saída. Saúde, bem inerente à vida. A população não é cliente, é único, ainda podia ser melhor, mas é diferente. O financiamento deveria ser melhor, pra que seguisse atendendo toda a gente, entende? Não atende a lógica do mercado, atende a vida e isso é mais potente. É o bem de direito de todo cidadão, que é muito mais do que o cliente. Saúde tem cura. Minha mãe se formou médica em 1950, na Universidade do Brasil, hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na barriga dela, frequentei aulas e festas. Era chamado de colega por seus companheiros de turma. A universidade ficava na Praia Vermelha, em uma construção histórica. Foi destruída como vingança contra estudantes que se entrincheraram no prédio para se defender da repressão da ditadura militar. No lugar do belíssimo prédio da escola de medicina, construíram a escola de guerra naval. Pelas leis da natureza, era para eu não ter vingado. Na infância, sofri uma forma grave de bronquite. Minha mãe tentou todos os tratamentos médicos da época, dos raios ultravioleta aos banhos em instâncias hidrotermais. Graças a Deus, ela recusou a sugestão de um charreteiro de uma dessas instâncias de misturar bosta de vaca com leite. De resto, tentou de tudo. Adulto, me tornei diabético. Fui acompanhado desde sempre pelo doutor Meyer-Gurfinkel, médico vigilante, amigo do meu pai, membro da Academia Nacional de Medicina. Também devo muito aos doutores Adolfo Milek e Leão Zaguri. Sem esquecer meu médico naturalista, o doutor Fernando Reusel. Doutora Lúcia Pimenta, cardiologista do coração, me devolveu a vida. Doutor Jorge Luiz Amaral, o Bigu, meu contracunhado, é meu amigo de todas as horas. Esse agradecimento se estende a todos os fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e cuidadores que me ajudaram ao longo da vida. Em particular, a Paulo Moté e Lúcia Helena Eiras. Nessa minha recente internação, ganhei mais amigos. Doutor Palmiro e sua equipe, que tornaram melhores os meus dias no hospital. E, claro, agradeço também a Luana Malheiros, chefe que fez a mágica de transformar a cozinha de hospital em delícia. Graças a eles, eu vinguei e estou aqui. A fé na vida e na ciência faz de mim um lutador, porque saúde tem cura. Legenda Adriana Zanotto